Oi, oi! Voltei aqui, gente, na sexta-feira, dia 9, ou dia 10 de agosto. Tô um pouco perdida na data, mas hoje é sexta-feira, agora tá bem cedinho pela manhã. Talvez eu ainda consiga crochetar alguma coisa hoje, mas não é certeza. Então, eu vim no mesmo vídeo aí pra vocês de domingo, né? Eu iniciei esse vlog no domingo mostrando pra vocês aí o que eu pretendia crochetar na minha semana. E eu vim trazer o resultado, falar o valor de venda aqui das peças que eu concluí, e se foi positivo ou não aí a minha semana, né? De domingo à quinta-feira, digamos assim, em produção no crochê. Bom, gente, já primeiro eu falo pra vocês que eu não bati necessariamente a meta, cheguei na trave. Ficou uma produção que eu não consegui nem pegar, mas eu já vou explicar pra vocês, tá bom? Então, antes disso, eu queria apresentar pra vocês aí uma membra aqui do canal maravilhosa, a Alci, do canal Purpurina Dias, Ateliê Purpurina. Se eu não estou, Alci Dias, né? Se eu não estou enganada. Mas eu vou deixar passando aí a fotinha do canal dela, o link do canal dela, meninas. E eu peço a vocês, aqui da família Poli Artes, que vá lá no canal da nossa membra indicada, façam a visita pra ela, vai no vídeo que eu vou deixar o link aí pra vocês, nos comentários, é seu primeiro link, tá? E deixa um recadinho lá pra ela, a hashtag VimPelaPoli, pra ela saber que é daqui, da nossa família Crochetice, que tá indo fazer uma visita, e o mais importante, tá ficando por lá, tá bom? Meninas, eu utilizei aqui, como vocês sabem, né? Barbante Ponta Firme, parceiraça aqui do canal. Use e recomendo pra vocês, vocês adquirem diretamente da fábrica, a partir de 10 quilos, tá? Tá tendo promoção, valor promocional, tá tendo brinde, tá tendo frete grátis pra algumas regiões. Então, entre em contato com a fábrica e diga lá que vocês estão vendo aqui na Poli também, tá? E antes de apresentar essas lindezas, que falta eu colocar as minhas etiquetas maravilhosas, personalizadas, adquiridas lá na World Design. Deixa eu mostrar pra vocês essa placa de mesa, gente. Eu não canso de mostrar pra vocês essa lindeza, olha que lindo! Pra você tirar foto, gravar vídeo, né? Aqui eu coloquei a minha logomarca, a Milene, ela faz com a marca que vocês quiserem pôr, tá, gente? E tem as etiquetas personalizadas. Falando lá na Milene, que você viu aqui na Poli, você vai ter um desconto, ó. Então, não esqueça de dizer que vocês estão indo através aqui do canal, tá bom? Pra vocês comparem as suas etiquetas, a sua placa personalizada e ter aí o seu mega desconto. Então, bora lá! Merchandises, propagandas feitas. Bora mostrar as peças, que é o que vocês estão esperando, né? Já saiu o vlog pra vocês aí dessas peças, é só um resumo aqui, bem básico, tá? Eu fiz, meninas, quatro caixas acopladas. Cada caixa acoplada eu vou estar vendendo a 40 reais, tá? Eu falei pra vocês aí, eu mostrei base de três no vídeo. Falei pra vocês que eu queria fazer cinco, mas de início eu iria fazer só três, né? Pois bem, utilizei a minha sobra de fio e aí deu pra mim fazer quatro caixas acopladas, ó. Cada uma a 40 reais será o valor de venda. Então, eu tenho aqui só em caixa acoplada um valor total de 160 reais produzido aqui na minha semana. E, meninas, consegui também produzir aqui um jogo de cozinha maravilhoso, gente. Um jogo de passadeira esplêndido. Olha aqui que coisa mais linda que ficou essa combinação de cor, né? Eu deixei aí de utilizar o cru na base, que normalmente é o tradicional. Eu tô com pouco barbante cru, porque eu uso os barbantes ponta-firmes, porém eu também revendo aqui na minha cidade, né? E a gente sabe que cru é uma cor que as crocheteiras procuram bastante, tem bastante saída. Então, eu tô ali com mais ou menos, acho que com apenas dois quilos cru, número seis, e um quilo número oito. Então, eu tô segurando o máximo pra não tá abrindo esses cones. Eu tenho um pouquinho só de sobrinhas do cru, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu só tenho isso aqui de sobras e tô com esses três quilos fechados. Então, eu tô segurando ao máximo, é, utilizar esse cru, né? Tô trabalhando com cones abertos, mas tá tendo a necessidade de abrir cones, né? Eu mostrei pra vocês aí no vlog, é, dessa passadeira, que eu precisei abrir o cone caque, eu precisei abrir o verde abacate, e eu tive já uma sobra bem considerável desses dois tons, né? Que com certeza vai pra outra produção. Eu quero produzir algo, vou ver se dá tempo pra próxima semana, produzir algo referente a esse tom, pra meio que fazer como se fosse uma venda casada, né? Fica aí como dica pra vocês, tá, meninas? Vocês que trabalham com pronta entrega, vai abrir cone, exemplo, você vai fazer um kit passadeira. Teve sobras daquele kit? Faz algo relacionado à cozinha, pra você tentar fazer uma venda casada, seja um kit suplá, uma capa de botijão de gás, um paninho pra fogão, depende da quantidade de sobra que você vai ter ali, sabe? Porque aí quando você for oferecer à venda, por exemplo, esse kit passadeira, porque não deu tempo eu produzir, se ele não sair, né, na próxima feira, na outra semana eu vou ver se eu pego as sobras desses cones e produzo algo. Porque aí quando eu for colocar exposição e a cliente gostar da passadeira, aí eu vou lá na banca e pego algo que eu tenho com a mesma tonalidade, né? Seja o kit suplá, seja... Aí eu mostro pra ela, olha, eu tenho esse aqui também, que combina com o seu jogo de cozinha, seu jogo de passadeira. E, gente, é, assim, 90% de chance de você conseguir vender. E aí ao invés de sair apenas o seu kit passadeira, vai sair mais algo ali da sua pronta entrega, tá bom? Então, se esse vídeo é dica pra vocês aí, pega essa dica da Poli aqui, tá? Então, eu consegui, meninas, produzir esse kit passadeira maravilhoso, ó. Meu espaço aqui é super pequeno, então não dá de mostrar aí direitinho o tamanho, né? Que ficou aqui, mas no vlog já saiu pra vocês a medida, o peso, tudo certinho, ó. Eu vou colocar esses kits passadeira à venda, meninas, por 140 reais, o que é um valor para cartão, tá? E caso a minha cliente resolva no dinheiro, tem aquele descontinho da Poli que vai aí até 130 reais. Mas, de início, 140 reais, ó. Então, eu fiz os dois tapetinhos, né? E fiz a minha passadeira. O que eu não consegui pegar aqui essa semana de jeito nenhum até hoje foi o que eu me propus pra vocês também aí no início do vlog, o jogo de banheiro, que é uma encomenda. Ai, meu Deus, eu vou derrubar minha lâmpada. Ó, vou só mostrar a pontinha pra vocês aqui, porque o outro cone tá em cima e tá segurando aqui a minha luminária. Ó, deixa eu tentar mostrar assim. Esse aqui, meninas, esse azul maravilhoso, que é o azul turquesa. É, o azul turquesa do Ponta Firme. Esse aqui é pra uma encomenda. E como eu falei pra vocês, a minha cliente, ela disse que não tem pressa, que eu posso tá trabalhando aí tranquilamente entre a minha encomenda e a minha pronta entrega. Então, essa semana eu não consegui pegar nela, tá? Mas ela vai pra meta da próxima semana, sim. Já vou dar um spoiler aí pra próxima semana. Eu quero tá iniciando essa encomenda, trabalhando nessas cores aqui, nas sobras dessas cores. E mais umas outras pecinhas que eu venho falar pra vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem aí todos com Deus. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.